Boa pra nós Da melhor forma Vou pegar um bagulho aqui rapaziada Mandar uns grausão Boa, boa É só isso mesmo né? Tá muito obrigado Tchau Rapaziada Essa moto aqui é difícil pra dar uns graus hein mano Depois eu vou fazer um vídeo explicando Por que que ela é tão difícil Pra mandar uns graus assim Fico pegar esse bagulho aqui mano Vou levar ali Já vou mandar uns graus Pra vocês verem como é que ela está no grau Olha, toma, então toma Mano, a bicha não dá umas quicadas aqui Meu Deus Deixa eu entregar esse bagulho aqui Pra não ficar mais tranques Dá um peãozinho de leve Já tava aqui mano Não, eu cheguei agora Não precisa do bagulho da moto É nóis, é nóis Para lá em cima pra vocês verem o foguete Tirar uma foto aqui pra capa Você já vê o foguete como que tá Ó, bagulhozão Você é louco rapaziada Sonhei tanto com esse momento Agora aquela foto da capa Já era Só marcha no trambulho Mano A moto tá só com A câmera tá só com um pontinho né rapaziada Mano, deixa eu falar Não sei se você precisou ter atenção Mas nos últimos vídeos que eu gravei mano Com a GoPro É Ficou um pouco muito claro mano Rapaziada, isso acontece mano Porque eu coloco Pra gravar nas entregas Eu coloco pra gravar nas entregas Entendeu? E É outra configuração Só que hoje Eu tirei essa configuração mano Caiu neutro Caiu neutro mano Fazer o bagulho já entrou na reserva mano Pensa o bagulho já entrou na reserva Mas fala pra mim Vocês Gostaram da moto? Porque comigo ela tá voando Meu Deus do céu Meu Deus do céu rapaziada O bagulho tá decolando fácil mano Olha Eu nunca acostumei com isso dela rapaziada Ela morre mano Ela não pode bombar Tá ligado? O bagulho tem que ser como? O bagulho tem que ser a aceleração Assim ó Viu lá? Bombar o bagulho quase morreu Ai credo Vamos inaugurar já aqui na viela Olha aí ó Não pode bombar mano Ó Cês viu? O bagulho voa O bagulho voa Cê tá nao Ave Maria Primeiramente mano Agradecer a Deus Entendeu né rapaziada Sem Deus Isso aqui não era possível não mano No papo mesmo O bagulho cê é louco O maior trambolhão fio Cê é louco rapaziada O bagulho aqui mano É como? Fica até sem palavras mano Detalhe Assim alivia a pinça Tá B? Ó Tá vendo como que aqui é? O bagulho tem que ir acelerando Se eu tô na embreagem devagarzinho Rapaziada Eu tô pegando o costume dela ainda mano Mas Tamo aí As vezes vão dos galzões chave Mas também as vezes É umas cabaçadas aqui Meu Deus do céu Ó Você tá mandando um de lombada Será que vai? Nossa senhora Mano O bagulho é muito nervoso Muito nervosa Pelo menos um cortinho saiu Vocês viram né O bagulho jogou agora Também Paulinho Você quer o que? Passando na água Demasiada Essa é a moto mano Mano Pra quem ficou procurando nos últimos vídeos aí Ó Dela Que ano que é Com os km 2015 rapaziada Meio hotel é 2015 Tá com 17 mil km rodada Ó O bagulho decola fio Só de lombada que eu ainda apanho com ela Rapaziada Deixa eu ver nessa lombadinha aqui Nessa fluiu Ave credo Mano Mano Tá gostando da meia meia Já deixa o like aí Se inscreve Que vai vir vários conteúdos com essa motona Vários Olha ó Pagou a reserva Se eu coloco a fita dela Se tá na reserva Se não tá Fiquei em choque Mas fazer o que né mano Se entrar de novo Nós vai no posto Coloca 5 real Porque nós é pobre louco Tá ligado Mano Tô entrando nessa quebradinha aqui ó Mano Nunca vi tanto menor Pra me seguir Do que nessa quebrada Nessa quebrada é geral mano Todos os menores Todos os menores me seguem Opa Olha a reserva Se deu de novo Eu vou continuar no posto Daqui a pouco Ou amanhã E marcha Fica até meio assim Tem o que falar né rapaziada Quando eu tô andando na bichona É que cê é louco rapaziada Isso aqui mano O dia foi sonho mano Então mano Nunca desistiu do seu sonho Porque Que era possível Mas era Às vezes eu tô do grau né Que é de primeira Jogo segunda Às vezes eu já dou de segunda Mesmo o grau Entendeu Segunda marcha Corrigindo aí Os parceiros Nas entregas Quantas vezes mano Eu não tava assim Nas entreguinhas assim ó Os cara passava Tumultando do meu lado Não com uma meia autônoma Com uma runeteira Que aí é muita humilhação Os cara precisavam de 100 Entrando de giro As ideias mano Passa agora seu Zé A favela venceu A favela venceu A favela venceu Rapaziada Vou tá encerrando o videão por aqui Certo Espero que tenham gostado aí ó Do roleisão noturno Caminha meia Mano Se me der a louca Eu vou encostar logo no bailão de meia Eu tô gravando Tá pensou o videão Como é que ia sair? Mano Mas é isso rapaziada Tamo junto Ficam com Deus Mano Nunca desacredite de ninguém Nunca deixe de sonhar Porque Quem diria Paulinho Entregador de meiota Você é louco rapaziada Entendeu? Pega a visão aí Menosada Passa nada de errado Que o progresso vem Fio O progresso vem Entendeu? É nóis Tamo junto Tchau Tchau Tchau